Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é uma dica top das galáxias aqui nos Estados Unidos Como já é a despedida do inverno e a chegada da primavera Então você que tem dificuldade de fazer combinações de cores nas roupas, se vestir Até nos sapatos mesmo, nos acessórios Então eu vou dar uma dica top Olha só, eu, Nilma Santiago, eu sempre me baseio com a natureza Quando eu quero ver as combinações das cores Olha só, tem coisa mais linda do que você ver essa combinação aqui Olha só, vinho com verde, que combinação perfeita Tá vendo que coisa mais linda Vou mostrar outra combinação pra você É uma dicasinha e essa dica vai servir de muito Pra aquelas pessoas que tem dificuldade de, como eu já falei De fazer combinações de cores, entendeu? A combinação das cores das borboletas Tem coisa mais linda, então se baseie nas borboletas Tá bom? Olha só, essa combinação aqui também É um vinho, gente, um vinho puxado pra... É um vinho com rosa Olha só, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem Mais de pertinho Olha que combinação perfeita Tá vendo? Lindo demais Então essa dica é top das galáxias Tá vendo? É porque aqui não tem muita planta Mas você que tem muita planta aí em casa Deixa eu mostrar Esse aqui parece... Eu chamo essa planta aqui Alfinete Porque, tipo assim, parece uns alfinetezinhos Mas eu sei que no Brasil tem umas plantas que é alfinete Mas fura mesmo Essa aqui não fura, entendeu? Mas é muito parecida E acho que tem no Brasil alfinete São menorzinhas, entendeu? Parece com esse aqui Mas esse não fura Essa daqui é bem... Soft Bem fofinha Não fura Então olha só Que combinação linda também Olha esse verde É um verde escuro Com verde mais claro Tá vendo? E tá ventando muito Não sei se vocês estão me escutando bem Olha como estão se balançando as folhas Aqui Pessoal, olha essa combinação de verde Que coisa mais linda Tá vendo? Verde escuro com verde claro Eu chamo essa planta brasileirinha Que ela é bem brasileirinha, né? Verde e amarelo São lindas Então eu sempre me baseio na natureza Olha que lindo Olha essa combinação de... Com... Tipo... Vinho Tá vendo esse verde com vinho? Que coisa mais linda Não é perfeita? Pessoal, vocês também podem se basear nas rosas As rosas têm umas cores lindas Deixa eu mostrar essa rosa aqui pra vocês É porque ela ainda tá abrindo Olha que coisa mais linda Olha que perfeição Olha essa combinação de cor Olha que coisa mais perfeita Tá abrindo essa rosa Olha que coisa linda Olha que linda, gente Tá vendo? Ela tá abrindo Olha essa rosa aqui também Essa aqui já abriu Olha que coisa... Ai, ai, ai Me furei Ai Vocês sabem, né, gente? Rosa tem espinho Eita, lasqueiro Olha só, gente Essas daqui já abriram É porque aqui, como é condomínio O pessoal não luta muito não, sabe? Olha só Coisa linda Essas daqui tão murchinhas As bichinhas Olha Mesmo assim Mesmo elas murchas Tão lindas, né? Olha Eu amo tudo isso Olha esse caixinho Olha esse Que coisa mais linda Esse aqui Eu mando especialmente pra vocês, tá? Essas lindas rosas Linda demais, né, gente? Queria mostrar mais pra vocês Mas é tudo repetitivo Tá vendo? São todas... Aqui não há muitas rosas Outro dia tem uma borboleta Bem linda aqui Eu queria mostrar as borboletas Mostrando aqui um pouquinho pra vocês Bom Amo demais a natureza Eu sou amante da natureza Como vocês já sabem Quem me conhece Olha que coisa mais linda Olha só Tá vendo? Pra vocês se basearem com os pássaros também Os pássaros tem umas cores lindas Tá vendo? Olha que coisa fofa Olha ele procurando Olha que coisa linda Ele se virou pra cá, gente Olha que lindo Tem outro ali no chão Mas voou Amo tudo isso, gente A natureza é perfeita Eu também gosto muito de olhar o céu Sabe? Olha, olha ele se lindo Ele se coceando Voou Voou Voou, voou Olha, gente Que céu lindo Hoje o céu tá maravilhoso Olha Hoje já tem até vídeo aqui Mostrando que eu fiz um tour Entendeu? Pronto, é isso Eu gosto muito de me sentar ali Naquele banquinho Nesses banquinhos Adoro Fico aí Quando é a noite Eu fico só admirando a lua Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado da dica Tá bom? E não esqueça Pode se basear sem medo Com a natureza Tá bom? Você não vai se arrepender Você vai andar chique Fashion Top das galáxias Tá bom? Beijo Fui Tchau 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 Obrigado.